Vamos cantar, hein? É o infinitinho! Vamos lá! Ei! Bora lá! Tô com saudade de você Embaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente Do arrepio frio Que dá na gente Do que meu desejo Eu guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Quando a minha volta É triste? E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí? E aí? Será que você volta? Quando a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite Meu Deus do céu! Tá lindo demais, infinitinho! Fica à vontade pra soltar a voz, hein? Bora lá! Ontem te encontrei Você estava tão bonita De mais Parecia até que nada aconteceu Com jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Tá gostinho? Tá gostinho, bora! Semba! E ainda faz contas Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Diz disso! Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade fácil É entender? Tá na cara, dá pra ver no meu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo muita falta pra você Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Tô fazendo falta Vamos lá! Tô fazendo falta Tô fazendo falta Muita falta pra você Ei, da coisa linda Infinity Loud TV Vamos tentar Fique à vontade, gente Digo Corpus! Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Como duas poucas Que pode tá fazendo o mesmo Com rabas de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Nem um beijo Nem um beijo uma vez Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você estava lá Me obrigava a terminar A briga foi feia A briga foi feia Deve dedo na cara Deve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando Meu Deus do céu Meu Deus do céu E fecha a linda Só deu boa, gente Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa E não dá Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pintou pra entender e encarar Chora, pretão, chora Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra acercer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Cadê? Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eita Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Saindo existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eita Que lindo, gente Meu Deus do céu É disso que eu tô falando Esse trabalho aqui Ele foi pensado Pra que a gente pudesse trazer algo bem diferente pra vocês Dentro do que vocês já estão acostumados O nosso amor é tão leve É tão leve Que nem dá pra sentir O nosso desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar Porque meu medo onde está Eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar Não sei Pra sempre quero estar com você Eu sinto em meu peito assim Eu sinto em meu peito assim O fundo desse amor de nós dois Me move todo no seu olhar Me dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim Você me quer estar com você E não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito assim Fogo desse amor de nós dois Me move todo no seu olhar Eu sinto em seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim Quem gosta de sorriso, maroto, faz barulho aí Vai, vai Amar você É feito uma canção que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei de ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desvantecer E aguardar a tempo de acender É tudo que é de bom amar você É tudo que é de bom amar você Eu quero pra você me entregar E ter ao mesmo tempo um desvante Eu quero pra você me entregar E seu engaging Eu quero pra você me entregar E ter ao mesmo tempo um desvante Mas, que uma mulher que não perdeja Foi sobre o mesmo tempo um desvante Quem jij comojacka Foi sobre na égua Dê ayllación Dê ayllpering Quando te encontrei Vamos continuar com essas coisas lindas Se você quer saber quem eu sou Chegue mais perto, eu tô esperto Através do deserto entre mim o amor Se você quer saber onde sou Quem telefona, não me abandona Pega carona pra longe da dor Eu tô gostei do carente, querendo atenção A tristeza da gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você Saudade não é solidão Eu tô gostei do carente, querendo atenção O seu beijo já vou tirar os meus pés do chão Aprende a gozar de você Cuidado ao meu coração Me leva contigo que eu vou Virou no meu peito, acertou Me leva contigo que eu vou Virou no meu peito, acertou Falando pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo, eu te quero, eu assumo Eu pago pra mim No amor, tanta coisa acontece Só quem está dentro, quem pode entender Dessa vez eu não vou me fechar Eu não vou mais sofrer O passado não tem importância Não quero saber O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor que tivemos Foram uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos Nós ficamos amadurecidos e sábios De coração, nosso sonho não é Levanta a mão e canta! Quero ser feliz, você também Não devemos dará pra ninguém Tá pegando fogo o nosso amor Me leva pra onde você for E você também Não devemos dará pra ninguém Tá pegando fogo o nosso amor Me leva pra onde você for Ei, que infinito, que lindo, hein E ferrugem, quem gosta do ferrugem? O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar Te amo, Bretão! A distância dos seus beijos Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou O defeito O sonho não quer acordar Abre a mão e canta! Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Você é o meu mar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar E te levar pro paraíso E te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Eu e você Com o céu e o mar Agora o tempo já passou A beleza de fim acabou E a lua já secou Foi sol na hora Aquele sol na hora Aquela insônia Já durei Toma amor Já melhorei Já melhorei E até me acostumei Aquele passeio Vai É e vai ser sempre assim Se for amor Esse amor Dói demais E chega ao fim Não tem remédio Não tem remédio Eu mesmo Eu quis você pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis morrer Quis se ligar Eu não queria Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou Tipo isso foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém Não sei se por medo Eu costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Me liga Amém Hoje foi bom te encontrar Meu Deus, muito bom O tempo passou O tempo está Tipo isso foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Seja feliz Me liga Adeus Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Me liga Adeus Faz barulho infinitinho Check Para não pensar em você Nem procurar o seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou pedir que esquecer Eu vou pedir que não chorei nem sofri Vendo você me beijar E se a lembrança existir Vem procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível Eu sei Mente que nunca te amei Que foi um sonho Acabou Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Com a idade me deitar Me encontrar Me encontrar no outro amor Balança e carnaval Mas já me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você Eita O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E vira e te engana aí Mas já me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você É você E eu vou Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E aí vamos que vamos É só nessa pegada Ai pá Para assim Quando você fica ao lado De uma pessoa E ela mesmo Em silêncio E faz bem Quando você olha Os olhos E você vê se a mente Está pra bombar No rosto E se alguém Quando estiver no dia triste Faça um sorriso dela Pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que você Encontrou a boca E sempre quis Quando chorar de saudade Quando a sua sensibilidade Identifica mais E se sentir E se sentir Isso é amor Eu vou dizer um negócio pra vocês Não importe o tempo que passe Você sempre será A maior saudade De todos os tempos Vá Ei Bora cantar Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Quem acontece Que o fim Nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não me clavar Ver como é sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O algo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue um pedaço E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar A maior saudade De todos os tempos Que coisa linda Meu Deus do céu A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já não sinto nada Que a estrada Que a estrada sem você É mais segura Eu sei que a estrada Eu sei que você vai Eu já conheço Teu sorriso Dei o seu olhar O teu sorriso É só desfaz O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso No bom das coisas No bom das coisas Que a gente disse Não cabe mais ser Somente amigos E quando eu falo Que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio da ponta a mão E quando eu penso Que eu esqueço Eu não esqueci Quem sabe Senta a voz geral De cada vez que eu puxo Eu me aproximo mais E é por isso Que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar Não é que eu queira E me viva Jamais Nem revirar um sentimento Revirar Mas toda vez Que eu procuro Uma saída É Acabem tanto sem querer Na sua vida E cada vez Que eu me aproximo mais E te perder de vista Assim é ruim demais Por isso Que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira E me viva Nem revirar Nem revirar um sentimento Revirar Mas toda vez Que eu procuro Uma saída É Acaba entrando Sem querer Na sua vida Quem gostou Pode fazer muito barulho Olha aí, meu Meu Deus do céu Gente, isso tá lindo demais Muito, muito, muito lindo Pega aí, Ney, pra mim, por favor Gente Bora nós Bora Tido Campos Domingando na infinitiva Daqueles dias Ei 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 Oi do sul Vou rodar os meus costumes Juarez traz logo a conta Que a partir de agora Eu não bebo mais Hoje foi a despedida Tô cansado dessa vida De solteiro, de balada e perdição Já me anunciei na internet Quero ver que se até vier me dar um lar E me chamar de dor Não precisa nem pagar o fete O final é nove, nove, meia, sete Pra falar com o vendedor Alô Tem alguém aí Querendo ser feliz Com esse eixo esculhado Alô Tem alguém aí Querendo alugar O coração desocupado Alô Tem alguém aí Querendo ser feliz Com esse eixo esculhado Alô Alô Tem alguém aí Querendo alugar O coração desocupado Alô Ai, gente Coração do pretão Tá daquele jeito, hein Bora Eu vou rodar os meus costumes Juarez traz logo a conta Que a partir de agora Eu não bebo mais Hoje foi a despedida Tô cansado dessa vida De solteiro Parei, chega Já me anunciei na internet Quero ver quem se atreve A vida no lar E me chamar de mano Não precisa nem pagar o fete O final é nove, nove, meia, sete Pra falar com o vendedor Alô Tem alguém aí Querendo ser feliz Com esse eixo esculhado Alô Tem alguém aí Querendo alugar O coração desocupado Alô Tem alguém aí Querendo ser feliz Com esse eixo esculhado Alô Tem alguém aí Querendo alugar O coração desocupado Alô Tem alguém aí Querendo ser feliz Com esse eixo esculhado Alô Tem alguém aí Querendo alugar O coração desocupado Alô Tem alguém aí Querendo ser feliz Com esse eixo esculhado Alô Tem alguém aí Querendo alugar O coração desocupado Ah, tá Eu vou dizer Tem alguém aqui na Infinity Querendo ocupar O coração desocupado Alô Quem gostou Faz barulho aí É isso, Thiago Chegou, hein Rapaz Vambora, papai Uh Cheira com a mãozinha pra cima Que poderiam prover Aqui domingando com você Contando as horas O querer, o querer, o querer, o querer O querer, o querer, o querer Quem poderia prever Aqui domingando com você Contando as horas O querer, o querer, o querer, o querer O querer, o querer, o querer Bora Olha só a cultura Quem tá apaixonado Tá sofrendo a cama Andando de mãozada Sela rua Continua o pagode Segurando a cintura Naquela que fez As cinturas canceladas Queimando o fio Cantar descalço No dia bem ensolarado O que nenhuma outra conseguiu Você levou tão fácil Quem poderia prever Aqui domingando com você Contando as horas Se querer, o querer, o querer O querer, o querer, o querer Quem poderia prever Aqui domingando com você Contando as horas Se querer, o querer, o querer Querer, o 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 querer, o querer, o querer, o querer Querer, o querer, o querer, o querer, o querer Querer, o querer, o querer, o querer, o querer Querer, o querer, o querer, o querer, o querer Querer, o querer, o querer, o querer, o querer 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 Sem reação, não resisti Só obedeci, sem olhar pra trás Me conduziu, eu me entreguei Nessa paixão, eu mergulhei Hoje a solidão não existe mais Cada dor tá aqui Cada um beijo suor A imagem da felicidade Essa é morte, né papai? Esfoge toda emoção na gente Faz amor outra vez Faz outra vez Cada dor tá aqui Cada um beijo suor A imagem da felicidade Samba! 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 Esfoge toda emoção em a gente Faz amor outra vez Que a gente faz Amor outra vez Vamos gostar desse clima Alô, Infinity é geral, hein? Vambora, hein? Ei! Não mete essa, eu tô só de brincadeira Não mete essa se você vai me quebrar A nossa história toda a noite é passageira Mas com você me não dá pra brincar Lá no palvote todo mundo tá dizendo Se quer hip hop, pode crer, você ganhou Não dá dizendo pros outros que tá sentindo Mas se conheça, conversa Canta, canta! Quem precisa falar Usa essa boca só pra me beijar Quem precisa saber Se na hora do lar Quem precisa falar Não dáTell Quem precisa saber Se na hora do lar É você, a mulher A dona dos meus sonhos Vem amar quem se quer, me livra desse abandono Vem pra você, a mulher, na hora dos meus sonhos Vem amar quem se quer, me livra desse abandono Ai, que deline, sim! Cheira! Hoje já chorei, não vou mais chorar O que eu passei já não quero passar Eu já errei, tô querendo acertar O tempo que for pra poder te ganhar O que eu não fiz hoje eu quero fazer E conversando que não acabou O que eu não disse hoje eu vou te dizer Pra ser feliz tá voltando esse amor Que domina, vai! Que domina o meu pensamento me faz delirar Com várias atidas no meu coração Tirando meu sonho me faz delirar Ei! Eu não quero não, eu vou não posso não, eu disse sim Amor de verdade nunca chega ao fim A sua doçura foi feita pra mim É você! A mulher, na hora dos meus sonhos Vem amar quem te quer, me livra desse abandono Você não tá levando a sério a nossa relação Não aparece nem retorna a minha ligação Faz o tempo que a gente não se vê E agora... E agora, mulher? Você me vê com essa história que vai me seguir Só da bandeira o tempo que eu faço Quando eu descobrir Tô perdido com você, sou bizarro da bola Nada a ver sem tá aqui Pra não preocupar ou sem dormir E você vem com essa bobagem Quer saber, tô aqui Eu vou te encontrar, vou te sentir Eu não quero saber, pra vontade Por você eu chorei Por você eu chorei E ficar sem você E por você eu chorei Fico Olha só o que dá ação E você é o que eu chorei E ficar sem você Eu gostou mais barulho aí, meu! Bom? Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas Ele fala de uma pessoa muito importante Que é Deus primeiramente No caminho de todos vocês Tá bom? Sempre Deus Sempre coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês No caminho de vocês E nunca se esqueçam De agradecer Pra todos Cantarem comigo Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita a pé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a sua vida Se tiver pedido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Naquele que sempre te ajudou Naquele que sempre deu proteção Senhora, acredita Naquele que sempre te deu a mão Obrigado, pra aquele que sempre te deu a mão Obrigado, pra aquele que sempre deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, que todos vocês entendam que vocês são o único representante do seu sonho na face da terra Então lute Viva! Já pensou que se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando as tuas escorriam na telha A mesma fase era do vizinho Quantas vezes me sinto sozinho Vem capaz de olhar pro espelho Mas não vai dizer minha fé A gente sabe a dor Sendo bem de joelho Lembro dos sonhos Das áudas Lá foi uma ceira Do breu Das rebanzada Dos ovalhas Quem mais te entendou E quatro amigos meus E pro crime de otário Eu vi cinco preto Na favela Vira empresário Quando faz que minha mãe já chorou Seu sorriso dela Tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço Mais puro Tá um vestido E se fosse porque já falou O moleque não ia durar Que trocou o revampo na boa Que se da samba Não queria estudar Agora é shampoo e nave rebaixar O jet no engate A zanada Aqui pra rio Que era quase nada Pensei na baixada Sua desacelerada Um dia eu vi O vizinho Logamente Fez um pedido Quando foi atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relegar daqueles Que estavam comigo Dividindo o sorriso Dividindo o sorriso Tudo o que eu acredito No memória Eu confusou Eu vou te ouvir Um mistério Acabem Te desumente Salve, salve, quebrado Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relegar daqueles Estavam com o fim Dividindo o sorriso Tudo o que eu acredito No memória do contexto Eu queria que todos vocês Levantassem as suas mãos pro alto E vamos Com o Zaqueu Eu quero subir Vou mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso Eu preciso Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Meu Deus do céu Eu sou pequeno Eu preciso de ti, oh Pai 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 Quem ama o nosso Deus Todo-Poderoso, canta aí Deus aliançado De promessas Deus que então é o homem pra Ele será levado em qualquer lugar, em qualquer ocasião De passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus aliança Deus que então é o homem pra Ele será levado em qualquer lugar, em qualquer ocasião De passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Seguem os seus olhos Faz barulho pra Jesus Cristo aí Muito barulho! Obrigado Deus! Obrigado Gabi! Até a família e filha te deseja pra essa guerreira Que foi nas nossas vidas Obrigado por tudo, né? Nossa gigante Tamo junto Meu Deus Tudo bem? Vamos nessa! Mais um bloco na colocância pra vocês Daquele jeitão, hein? Tigo Campos, não me engano na Infinity Fica à vontade pra soltar a voz, hein? Vamos balançar, vamos balançar, balançar O que temos pra hoje é saudade Mas hoje nós vai procurar Aprender só um motivo pra voltar Foi ontem, mas hoje eu já sinto vontade As bocas juntas o calor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos só tão bichando pra ligar E na visita é o quadro pra falar Oh, oh, oh Segui, sabe, amor Se a gente fica junto, eu dou tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Oh, oh, oh Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Se a gente fica junto, eu dou tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Oh, oh, oh Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O coração Ai, meu Deus do céu Nós já estamos tão títulos Eu te espero, eu te espero, eu te espero Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem o sol Te trago os meus céus simples Faz que pise em coração Eu fiz de coração Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no lugar E junto com o sorriso seu O teu olhar vem de contra meu E nem de acidez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que vai ser quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de me entender Mesmo assim não for eu vou tentar Vou fazer você me lutar Por isso eu venho aqui te dizer Cadê o geral? Que me namora Que me namora Que me sai sem que você chora Que me fica em casa só contando as horas Reclama só no tempo que demora Abre os meus céus sem me namora Abre os meus céus sem me namora Que me sai sem que você chora Que me kiss em casa só no tempo É a expansão do tempo que demora Abre os braços e vem me namorando Quero cantar com o nosso indigno Que é lindo que eu sinto por dentro Beleza, essa igreja canta agora Abre os braços e vem me namorando Vou continuar aqui, tá gostoso Aquela nostalgia Quem lembra canta comigo, vai Perdeu assim, estou te ligando, amor, esse momento Fazer, fazer a falta, escutar de novo Sobe um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro, não sei quem sabe Mas o coração me jubbra a te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É toda saudade, morando em meu peito Vida, devolva minha fantasia Devolva, devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio Vida, devolva minha fantasia Meu sonho de viver na vida Devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão vazio E as noites que trazem Adoro esse amor Escrevi seu nome na areia O sangue que corre Vem saia da nua meia Veja só Você é a única que não Não sei porquê, viu? Então por que será que esse balão é que eu ainda quero dele? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Ei, mas peraí Vou supor o rodogário Manda a gente, aê Não é hora pra churrar Samba, samba, vai Porém não é mercado, sou calante, amor Digo, digo Sobrado o sentimento, seu ser igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Enxultar o meu coração Que bate no compasso das abombas Ei, pra churro eu vivo Pra cego ver Nesse chote faz milagres acontecer Ei, pra churro eu vivo Nesse chote faz milagres acontecer Ei, pra churro eu vivo Pra cego ver Nesse chote faz milagres acontecer Ei, pra churro eu vivo Pra cego ver Nesse chote faz milagres Que coisa linda, gente Meu Deus do céu Digo como Quem gostou mais barulho aí, menino Esse é o meu lugar Ufa Gente, vocês estão gostando, gente Pelo amor de Deus Tudo por mim Que luta por mim Corre por mim É minha mãe e meu pai Sempre, pra toda a minha vida Eu tenho aqui o cara Que é o Tiago Que pega na minha mão, que me abraça Que me xinga, que puxa a minha orelha Que leva tudo isso aqui nas costas E eu tenho o Ramon Que é um designer ruim Mas ele é o amor da minha vida também Um designer meia boca Tudo isso que vocês estão vendo aqui É obra dessas pessoas É obra do Ramon É obra da minha mãe É obra do Tiagão Então, vamos cantar com muita alegria Muita felicidade Muita alegria mesmo Pra gente chegar daquele jeito Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri vilas e vilas antes de dormir Eu não cochilei Os mais velhos mortes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina e ao dentro Traz o dom Pra nascer uma canção Eu não consigo Com a fé no dia a dia Eu encontro a solução Eu encontro a solução E quando bate a saudade Eu vou provar Eu peço os meus olhos E sinto você chegar Você chegar Chega, vem que você vai, vamos nós Samba, nega, samba, bora Pegar a vontade, vai lá no seu lado E aturar qualquer bagulho Ou ficar apaixonado Quando o céu tá chegado Ver você dormindo e sorrindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quero Minha rainha, minha deusa E aturar qualquer bagulho Ou ficar apaixonado Quando o céu tá chegado Ver você dormindo é tão lindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quando você tem um sonho E quem te ama acredita nele Siga esse sonho Muito, 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 corra atrás dele Sempre deixando essas pessoas orgulhosas de você Daquele jeito Faz barulho aí, Firiti! Acabou não, vambora, hein? Ei! Vamos balançar, hein? Para na bagunça, gente Ei! Olha o rei Bora, perãozinho, bora, perãozinho Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Vitor Chegou Eu sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Faça como a Badova Bem-vinda Algum sentido pra viver E cantar Seu olhar Quero ser feliz também Quero ser feliz também Quero ser feliz também Na pegada das águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores Flores Brancas Mas te manchar Pra ficar gostoso Daquele jeito Vamos nós Vai dançar Vai dançar Ei! Tô me engano Na infinititude Não era pra você Se apaixonar Era só pra gente Ficar Não te aviseu O bem Não te aviseu Você sabia que eu era assim Mas não te ouvo a noite Que logo nem fim Eu te falei O bem Eu te falei Não vai ser tão forte assim Você me deu nas mãos Logo você que era consumada Brincar com o outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sempre mando por amor Agora eu vou E salva-se a infinititude Chora, me liga e clora Eu vejo de boa E pego em sua dor Obrigado, meu pai! Sabe, eu vou te salvar Chora, me liga e clora Eu vejo de boa E pego em sua dor Quem sabe um dia Eu vou te procurar Chora, me liga e clora Eita, rapaz e água Eu amo vocês Toda a importância Obrigado, gente Alô, Thiagão Alô, Lu Meu produtor Meus produtores Meu professor Muito obrigado, Infinity Tamo junto Tamo junto Alô, Thiago Alô, René Alô, Juninho Alô, Chegui Alô, Thomas Quem gostou Vasco Barulho Obrigado, gente Tchau, 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 tchau Obrigado.